Subindo, sem fazer ninguém de escada Sorrindo, mesmo se a vida não tiver pra dar risada Fluindo, os progressos tão sempre na bala, na bala, na bala Agora nós tá lindo, e pros bico é um tapa na cara De uns dias nessa luta eu sou gladiador Fazendo acreditar quem desacreditou Não ouviu nós, mandando as rima no metrô Agora vendo a pasta em cima do robô Na faculdade rua nós se graduou O fruto do suor, muito desmerecedor Tudo que eu conquistei, Deus que abençoou Quer reclamar, reclama com o Criador O Tivivara de Balenciaga, tudo se alterou A bermuda rasgada, vai nós pregado, giro na quebrada Ninguém dava nada Fiquei na levada, não na tabuada Minha mãezinha rezando, ajoelhada Esperando eu chegar pra dar uma vassourada Tava matando aula, nunca fui exeto pra ninguém Fui atrás das minhas dota de cem Marretando e ligeiro no trem Eles querem tirar o que nós não tem Sonhei na vida em ser alguém Termina a vida em cês é ninguém A Jesus Cristo eu disse amém Dos meus pensamentos fui refém Subindo, sem fazer ninguém de escada Sorrindo, mesmo se a vida não tiver pra dar risada Fluindo, e os progressos tão sempre na bala Na bala, na bala Agora nós tá lindo, e pros bico é um tapa na cara Subindo, sem fazer ninguém de escada Sorrindo, mesmo se a vida não tiver pra dar risada Fluindo, e os progressos tão sempre na bala Na bala, na bala Agora nós tá lindo, e pros bico é um tapa na cara Lembrei do tempo do barraco de madeira Na época da tribeira quem pulou na bala De bicicleta eu roletava a quebra inteira Quando estourou minha correia quem riu da minha cara Hoje cês pausa na picota do quebrada Me lido que se lingara, é difícil até não escutar Mas continua inspirando a molecada Atiçando as danada e furgando em qualquer lugar Lembrei, de quando me matava no vagão No corre de fazer um troco, foco na missão Eu e minha caixinha, rimando pasteazinha Correndo de guardinha, apanhando na estação Eu sei, que nem sempre tive a condição Mas quem quer buscar seu sonho tem que ter disposição Minha velhinha sofrida foi quem me deu a vida E eu vou retribuir entregando o mundo na sua mão Só quem vem de baixo sobe escala pra subir Só quem passou fome e tem peixe de pataqui Na leste o que eu aprendi, eu nunca esqueci Quem não perde sua base do topo não vai cair É que o rap e o funk unido da voz Pra as favelas eu conto superação Moleque acostumado a correr entre as vielas Acelerando na naveira os bico pensa que é ladrão Mas não, aprendi que a vida do crime é ilusão Nessa tal vida louco já perdi vários irmão Bagulho é pra quem é, pra quem na sua passeira Pra moleque igual você que só age na emoção Subindo, sem fazer ninguém de escada Sorrindo, mesmo se a vida não tiver pra dar risada Fluindo, os progressos tão sempre na bala, na bala, na bala Agora nós tá lindo, e pros bico é um tapa na cara Subindo, sem fazer ninguém de escada Sorrindo, mesmo se a vida não tiver pra dar risada Fluindo, e os progressos tão sempre na bala, na bala, na bala Agora nós tá lindo, e pros bico é um tapa na cara Nunca desista dos seus sonhos, certo maloqueiro? Muitas vezes nós se encontra na dificuldade E acaba esquecendo de sonhar Já me encontrei em muitas dificuldades Pensei que nunca poderia chegar na onde eu cheguei Mas nunca deixei de acreditar no meu sonho Acho que é isso que me manteve até a quinta Continue acreditando Um forte abraço pra todas as periferias de São Paulo O certo, o justo, o correto sempre prevalece É nóis DJ Victor Tchau 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 Tchau